Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha muito legal, gente, que não é carne moída com batatinha, né? É linguiça com batatinha, linguiça de frango. Uma das receitas que eu mais gosto aqui do canal é carne moída com batatinha. Eu sou fã de carne moída com batatinha. E linguiça de frango com batatinha também é muito gostoso. Eu vou mostrar pra vocês como que faz, viu? Então fica mais barato, né? Que às vezes a carne moída tá mais cara e a linguiça a gente encontra mais em conta. E fica gostoso do mesmo jeito, tá? Então vamos começar. Gente, ó, aqui tem 700 gramas de linguiça de frango temperada, tá bom? Isso aqui a gente compra de pacotinho mesmo no supermercado, congelada. Eu deixei de descongelar pra me poder tirar ela do gomo, né? Pra gente poder refogar ela ali. Pra refogar a linguiça eu vou colocar óleo ou azeite, duas colheres de sopa, um pimentão picado bem pequenininho, pimentão vermelho, uma cebola branca picada pequenininha também, uma colher de sobremesa de tempero de alho e sal, tempero aqui do canal, e um pouquinho de cheiro verde. A minha batata, gente, ela já está cozida. Ali eu utilizei sete batatas inglesas, aquela branca comum, sabe? A gente descascou, picou em cubinhos e aí eu coloquei pra cozinhar. Como que eu cozinhei? Coloquei um litro de água fervendo e uma colher de sopa de sal. Tem que pôr bastante sal porque tem água, né? A água puxa o sal. A água já estava fervendo, tá? Meu fogo aqui ele é forte, então eu deixei uns cinco minutinhos, já estava cozido, eu escorri bem, não passei na água corrente, que eu acho que encharca a batata, só você tirar no tempo certo, que aí você não precisa de parar o cozimento, tá bom? E aí agora a batatinha está aqui, prontinha, cozida já e com um pouquinho de sal, tá? Então é muito rapidinha a receita de hoje, você vai assistir aqui até o final, vai fazer na sua casa e vai compartilhar também. Então vamos aqui tirar o gomin, só pra vocês verem, minha mãe deixou duas aqui sem tirar, ó. Tá descongelada, então é super fácil, só espremer que já sai. Se a sua não sair, você pega uma faquinha e corta, que espreme, tá bom? Eu estou utilizando a linguiça de frango, porque estava na promoção no mercado e eu adoro a linguiça de frango, acho muito gostosa, mas pode ser qualquer uma. Então liguei a panela já, ó o barulhinho da panela aquecendo, vai aquecer um pouquinho, eu vou colocar o óleo e o tempero, deixar dourar. Dourou, eu venho com a linguiça, tá? E aí a linguiça vai fritar, né? A gente tem que deixar ela fritar. Depois que a linguiça fritar, a gente coloca os outros ingredientes. Gente, vou aproveitar pra mandar um beijo pra Maria Neia, de Capivari, interior de São Paulo. Super beijo pra você. Estava lendo e respondendo os comentários aqui ontem, e aí eu vi uns 10 comentários só dela aqui, inscrita nova aqui do canal, seja bem-vinda, tá bom? Estamos quase chegando a meio milhão de pessoas, gente, estou muito feliz, tá? Então comenta aqui se você quer que eu mande um beijo pra você, que eu vou começar a mandar beijo em todos os vídeos, tá bom? E a gente vai começar a aparecer também de vez em quando, vocês pedem muito, né? Que só aparecem as mãozinhas da minha mãe e minha voz. Aí a gente vai aparecer aqui mais vezes, tá bom? A pedido de vocês. Sabe um comentário que eu achei fofinho dela, gente? Ela comentou vários, né? Vários vídeos. Ela escreveu assim, Bruna, sou uma senhorinha de 60 anos. Se eu achar o comentário, eu vou deixar ele aqui na tela de vocês. Sou uma senhorinha de 60 anos e estou viciada nos seus vídeos. E você tá provando que nunca é tarde pra aprender. Eu achei demais. Super beijo pra você, tá, Maria? Tchau, tchau. Gente, prontinho. Olha só. Como fica sequinha a nossa linguiça bem douradinha, tá vendo? Agora a gente vai acrescentar a cebola, o pimentão, o cheiro verde e só por último, depois que estiver bem misturadinha, a batatinha. Aí vai colocando aos poucos e mexendo. Não põe tudo de uma vez pra não quebrar a sua batata, tá bom? E tira ela bem cozida, porém bem firme, pra ela ficar inteirinha na hora que você misturar aqui. E tá pronto. Sensacional essa receitinha, né? Muito legal. Meus amores, prontinho. Olha isso aqui, gente. Você tá doido. A criançada adora. Quem tem idoso em casa, minha avó que gosta muito quando a gente faz batatinha picada assim pequenininha. Porque faz pra comer, né? Então é muito legal. No restaurante, o pessoal ama, gente. Pode fazer. Pra não ficar fazendo só a carne com batatinha, varia com a linguiça com batatinha também. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ter uma saída muito boa. Quem trabalha com marmitex pode fazer a batata assim também. Porque rende bastante. E é fácil pra pessoa comer no marmitex também. Então tudo isso tem que ser pensado na hora de você elaborar aí o seu cardápio. Tá bom? E fica muito gostoso. Fica baratinho. Todo mundo consegue comprar e ter em casa e oferecer pra família. Tá? Um super beijo no seu coração. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui comigo hoje. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Que eu vou tá anotando todos os nomes. Fazer uma lista aqui no meu caderno. E aí nos próximos vídeos que a gente aparecer, eu vou mandar beijo pra todo mundo. Eu prometo. Tá bom? A gente tem que cumprir as promessas da gente. Então se eu tô prometendo, eu vou cumprir. Pode colocar o seu nome e a sua cidade aqui embaixo se você quiser que eu mande um beijo pra você. Tá bom? Então muito obrigada então. Que Deus continue abençoando você e sua família. E até a nossa receitinha de amanhã. Que Deus continue abençoando você e sua família.